aqui no trevo aqui de Abaité do lado esquerdo vem de Martinho Campos e do lado direito vai para os equipadores do Indaiá ali o que dó ao local o local que o pessoal joga lixo é uma pena é uma pena cartão postal da entrada né Olha aí que tristeza é um minuto